Fala rífes! Beleza, galera? Esse vídeo vai ser mais um bate-papo com vocês, eu estou colocando aqui o espaço em obra, vai começar a obra do Nova Onda. Acredito que a gente vai fazer uma obra aqui tão grande que vai chegar até o Lago Marinho vai sofrer um pouco essa obra, vai ficar uma coisa muito bacana, vai tentar transformar esse espaço aqui em um estúdio de gravações, para receber visitas, vai ficar um ambiente bem aconchegante para receber pessoas aqui, para poder bater um papo. Vai ser um estúdio, não vai ser só uma loja como era, na verdade virou uma marca muito bacana a James Riff. E a gente vai sempre estar trazendo coisas boas para vocês. Inclusive, a gente está meio um pouco, está muito corrido, a vida está muito corrida, como a maioria do pessoal sabe, eu não tenho só um trabalho e está ficando muito corrido. A gente começou essa obra aqui, vou até mostrar depois aqui, vou pegar a câmera aqui, vou mostrar para vocês, já tem algumas marcações aqui das alvenarias que vai entrar, vai entrar uma televisão aqui, vai ficar muito bacana, vai sair muita novidade. Eu vou registrar tudo para vocês, para vocês verem o processo de como está tudo quebrado aqui, desde a época que o Nova Onda vazou e está tudo enferrujado. Depois a gente vai mostrar, a gente fazendo a pintura aqui da parede. Vamos mostrar tudo, vamos registrar tudo e quero mostrar para vocês aí como é que vai ser o processo, que tudo a gente começa lá de baixo até chegar onde a gente quer. Eu vou registrar tudinho e vou mostrar para vocês com o maior prazer. Mas eu quero deixar aqui, esse vídeo na verdade ele foi para falar para vocês que há pouco tempo a gente contratou uma equipe que vai ficar responsável pelos atendimentos para esse número aqui que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. É um número de vendas, de suporte, a pessoa está precisando de alguma coisa ou outra. Tem uma equipe que vai estar atendendo a você, a vocês, qualquer coisa eles vão passar para mim e a gente vai dar o veredito final aí, beleza? E pode ter certeza que sempre que eu puder eu vou estar comentando, vendo os comentários, vou estar, essa parte aí vai continuar comigo até porque eu gosto muito de interagir com vocês. Eu vou estar sempre comentando, sempre participando, sempre que der um tempinho também, ainda não está dando muito tempo porque está muita zona, galera. Vê se eu consigo mostrar aqui um pouco. Está cheio de caixa, a gente está botando as coisas nas caixas, guardando, né? E está muita bagunça, não está dando para a gente fazer umas lives bacanas, trocar conhecimento. E assim que melhorar, depois que estiver, acho que aqui dentro, quando acabar aqui dentro, depois que a gente pular para fora, aí já dá para a gente começar. Eu acredito que vai piorar um pouquinho porque ainda vai, a gente vai abrir uma passagem aqui. Antigamente tinha uma entrada aqui, agora vai ter uma passagem. Vai ficar muito melhor, vai ficar um lugar bem bacana. A princípio, esse aquário vai sair daqui, vai entrar o Nova Onda 2022. Nova Onda 2.0, vai ficar muito bacana. Ainda não sei nada de layout, a gente está primeiro estudando aqui a... A gente ia fazer ele de 1 metro de largura, mas acho que a gente vai reduzir para 90. Para ganhar um pouquinho, 10 centímetros de espaço. E às vezes a gente acha que não faz diferença, mas ajuda bastante. Então, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho aqui. Esse vídeo aqui não vai ter muita edição não, galera. Se der, eu não vou nem fazer edição. Vamos ver se eu boto só um número aí para vocês. Mas, eu vou fazer edição não, vai ser um vídeo bem simples. Um vídeo só para mostrar de como está e depois de como vai ficar. Beleza? Então, já deixei o recado aí para vocês. Se você mandar mensagem nesse número, vai ser uma equipe profissional. Vai estar te auxiliando a fazer compras pelo site. Ou se quiser marcar uma visita no espaço. Está bagunçado, mas a gente vai te receber aqui no espaço com o maior carinho, beleza? E a gente vai tentar tomar os maiores cuidados possíveis na hora de manuseio de coral, né? Porque vai tirar o coral de um aquário, vai botar no novo que a gente vai montar. E vai demorar um pouco, mas acredito que lá para o meio do ano já vai estar tudo nota 10, beleza? Então, vou mostrar aqui para vocês aqui um pouquinho. Aí, pessoal, o estrago que o Nova Onda deixou, né? A parede vai ser rebolçada toda. Chega a estar caindo, ó, galera. Aí o chão, ó, da água. Charcou tudo. Essa parede a gente vai tirar, vamos pintar, vamos reformar isso aqui. Vai sair aqueles quadros ali, ó. Que também foi para o brejo, ó. Estourou tudo. Aí isso aí vai sair tudo. Aqui a princípio vai entrar uma bancada, que vai ser o Nova Onda aqui. Essa bancada aqui vai ser de 3 metros, vindo até aqui, junto com essa bateria. Vai sair isso aqui tudo. E vai ser só de aquário, galera. Aí esse aquário aqui vai permanecer. Esse aqui vai sair daqui, vai entrar uma TV aqui. Aqui vai abrir uma passagem. Vai ficar bem bacana para poder receber vocês, beleza? Por enquanto não temos muitas coisas. Só tem as zonas aqui, ó. A bagunça toda. Aqui já tem umas marcaçõezinhas que a gente já fez, para poder ver a altura, como é que vai ficar. Galera, eu já ia esquecer também de dar um recado, que para a semana vai estar começando um quadro novo aqui no canal. Esse quadro, ele nada mais é que você vai aparecer aqui no canal, se você quiser aparecer. Ou o seu aquário. Você vai enviar um... vai entrar em contato com esse número aí, que está aí. Lá eles vão te dar a instrução de como você vai fazer para participar do canal. Você vai mandar... vou deixar aqui já uma explicaçãozinha. Você vai filmar o seu aquário e vai enviar ele para o drive. E você vai mandar o link para esse número. Aí, e vai botar os... Nesse vídeo, você vai falar o tamanho do seu aquário. Iluminação que você usa. O que... os animais que você tem. Você pode falar o que você quiser lá. A gente vai receber, a gente vai mandar para o editor e vai sair um vídeo no canal do novo quadro. Não sei qual o nome. Eu deixo o nome aí do novo quadro aí. Qual o nome que a gente pode dar? Aquário do chefe. Aquário de vocês. Não sei. Bota um nome aí. Um nome bacana para esse quadro. O melhor nome aí a gente vai escolher e vai fazer uns vídeos já falando dos aquários. Já temos alguns vídeos de alguns aquários. Então, já entra em contato lá com esse número. Que você vai fazer parte aí do nosso canal aí também. Beleza? Então, esses são os recados que eu tinha que dar para vocês. Espero que vocês gostem aí. E dessas novidades que já estão vindo aí. Já estamos iniciando 2022. Já como? O primeiro vídeo do ano de 2022. Já bateu o recorde do canal lá. Aqui no canal, a gente... Quando a gente posta, tem um recordezinho de visualização. Aí fica soltando uns fogos. É bem bacana. Primeiro vídeo já bateu o recorde lá. Já começamos com o pé direito. Beleza, galera? Então, já vamos providenciar o vídeo do seu aquário aí para você participar aí do novo quadro. E você que vai dar o nome desse quadro, hein? Você que vai dar o novo nome do quadro. Que vai ser estreado logo logo aí no canal. Beleza? Grande abraço. E... Foi!